Bora aprender a fazer o Diamond Lips? Você vai pegar um corretivo mais escuro, aqui uns dois, mais ou menos dois, três, duas, três cores, mas qualquer coisa você também pode usar um lápis de boca, tá? Marrom, também pode ser usado, tá? Eu tenho aqui o de sobrancelha, só que eu acho que ele ia ficar muito escuro, então com o corretivo eu acho que fica mais bacana. Eu vou contornar, sombrear esse meu lábio, dar batidinhas pra esfumar, você pode usar um pincel de esfumar também, ó, tá vendo que ele vai contornando naturalmente. É bacana você iluminar bem essa região aqui ao redor pra destacar os lábios. Agora você vem com o iluminador ou uma sombra clara, cintilante, né, de preferência, e coloca nesse centro aqui, ó. E agora complemento com gloss. Que lindo! Olha que bocona maravilhosa. Não, e olha o tamanho dessa boca. Só de eu ter contornado ela, daí botado esse gloss agora. Perfeito! Eu amei! O que vocês acharam?